Olá meu amigo Clevis, tudo bom? É o Wagner. Vou já efetuar uns tiros aqui com a minha pistola caçadora a distância de 20 metros, certo? Usando esse chumbinho Strike 4.5. Ela tá customizada com supressor, lunetazinha 3x9x40, um red dotzinho mais um tiro vai ser efetuado com a luneta. E vamos lá, né? E vamos lá. 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 E carabina precisa, viu? Com 20 metros. Agora vocês imaginam a Marvada, que é a nova, a nova lançamento, a nova pistola caçadora Marvada. Essa aqui ninguém segura, viu? Valeu meu amigo Clevis, um abraço, viu?